DJ W tá, pega! 2 0 21, os maloca tá sussu Quem não dava bola viu nóis fazer gol de placa vou De meca preta com a Ziridio na Juju Se é domingueira nóis sacou da Kawasaki Que o bonde tá homem ainda por cima roteando Tô patrocinando pra quem sempre vê eu somando Chama essas bandida pra fazer o peão do ano E prepara a lancha que o trecho tá brotando Então vai morena, joga na minha vida Hoje nós vai desfrutar Chama suas amigas e fecha com a quadrilha Fica a vontade pra você dançar Pode me dizer o que você quer beber Tem aquele mato lá do matoê Com todo respeito eu vou tratar você Com todo respeito eu vou tratar você Então vai morena, joga na minha vida Então vai morena, joga na minha vida Hoje nós vai desfrutar Chama suas amigas e fecha com a quadrilha Fica a vontade pra você dançar Pode me dizer o que você quer beber Tem aquele mato lá do matoê Com todo respeito eu vou tratar você E o DJ W, cê bezinho na voz E o DJ W, cê bezinho na voz 2-0-21, os maloca tá sussu Quem não dava bola viu nós fazer gol de placa Vou de meca preta com a ziridio na juju Se é domingueira nós sacou da kawazaki Que o bonde tá homem ainda por cima roteando Tô patrocinando pra quem sempre vê o somano Chama essas bandida pra fazer o peão do ano E prepara a lancha que o trecho tá brotando Então vai morena, joga na minha vida Hoje nós vai desfrutar Chama suas amigas e fecha com a quadrilha Fica a vontade pra você dançar Pode me dizer o que você quer beber Tem aquele mato lá do matoê Com todo respeito eu vou tratar você Com todo respeito eu vou tratar você Então vai morena, joga na minha vida Hoje nós vai desfrutar Chama suas amigas e fecha com a quadrilha Fica a vontade pra você dançar Pode me dizer o que você quer beber Tem aquele mato lá do matoê Com todo respeito eu vou tratar você E o DJ W, cê bezinho na voz E o DJ W, cê bezinho na voz